Descubra qual foi a primeira ambulância motorizada feita em série no mundo e conheça mais sobre a história dos automóveis que salvam vidas. Porque este é mais um vídeo do canal Carros e Causos, o único canal do YouTube que conta a história do automóvel no Brasil e no mundo usando desenhos a aquarela feitos por mim. Sem mais delongas, episódio de hoje, Cunningham H774 e as primeiras ambulâncias do mundo. Ah, as ambulâncias automóveis que salvam vidas. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência SAMU 192 do Ministério da Saúde do Brasil, existem quase 3.300 ambulâncias no Brasil prestando serviço de transporte de urgência e emergência, fora as ambulâncias dos hospitais particulares e outros serviços de atendimento. Você já parou para pensar de onde surgiram as ambulâncias e como elas foram criadas? Elas são mais um dos itens que utilizamos até hoje na prática médica, mas que muitas vezes não nos damos conta de sua importância e nem imaginamos a vida sem elas. Primeiro, de onde vem a palavra ambulância? A palavra em si é proveniente da palavra latina ambulare, que significa andar ou mover-se. No início, o transporte de doentes e feridos era feito com o que se tinha disponível no local, como nos lembra o relato bíblico do Bom Samaritano. Não havia pessoas nem equipamentos exclusivos para o socorro das vítimas. As ambulâncias como conhecemos hoje foram usadas pela primeira vez para o transporte de emergência em 1487, pelas forças espanholas durante o cerco de Málaga pelos reis católicos contra o Emirado de Granada. No início eram apenas macas ou liteiras carregadas nos ombros, que tinham o objetivo não de tratar o paciente, mas sim de tirá-lo o mais rápido possível do campo de batalha e levaram o soldado ferido para receber cuidados na retaguarda. Avanços no atendimento de emergência foram feitos durante a Guerra Civil dos Estados Unidos no século XIX. Os médicos militares da União, Joseph Burns e Jonathan Letterman, constituíram novas técnicas e métodos de transporte. Pela primeira vez o tratamento médico dos combatentes foi padronizado com regras específicas. Eles garantiram que cada regimento possuísse pelo menos uma carroça com uma ambulância, que poderia ter duas ou quatro rodas e acomodar de dois a quatro pacientes. Essas ambulâncias eram uma visão comum no campo de batalha durante aquela guerra. Ainda durante a Guerra Civil Americana, surgiram os primeiros serviços de ambulância baseados em um hospital. Porém, eram apenas carroças comuns para o transporte de pacientes. A revolução viria pelo serviço fornecido pelo Hospital Bellevue, na parte baixa de Nova York. Edward Dalton, ex-cirurgião do Exército da União, iniciou um serviço de ambulância para levar os pacientes ao hospital com mais rapidez e conforto, serviço que começou em 1869. Essas ambulâncias eram carroças cobertas, com suspensão de feixe de molas, para dar mais conforto e segurança aos pacientes. Elas transportavam equipamentos médicos, como talas, bomba estomacal, morfina, conhaque e um estudante de medicina, que poderia servir como socorrista. Dalton acreditava que a velocidade era essencial, e a princípio os cavalos eram mantidos em arreios enquanto aguardavam o chamado. Assim, a ambulância do Dr. Edward Dalton foi a primeira do mundo a contar com o atendimento móvel de emergência. Em 1893, o Senado da Jovem República dos Estados Unidos do Brasil aprovou a lei que pretendia estabelecer o socorro médico de urgência em vias públicas, com o objetivo de assegurar o atendimento de vítimas de trauma, acidentes e de malhe súbito. No Rio de Janeiro, capital do Brasil na época, a Diretoria-Geral de Saúde Pública operava carroças abertas como ambulâncias. Em 1904, na gestão do prefeito Pereira Passos, a Prefeitura do Rio de Janeiro encomendou automóveis franceses para operar como ambulâncias motorizadas, as primeiras que se tem registro no Brasil. Infelizmente, não temos maiores detalhes destes veículos. Sobre essas ambulâncias, ainda farei um vídeo mais detalhado no futuro. Bem, já no final do século XIX, os hospitais de Nova York contavam com pequenos caminhões e outros automóveis para o transporte de pacientes. Mas nenhum destes veículos foi construído para ser uma ambulância. Assim, a pergunta que fica é, qual foi realmente a primeira ambulância construída para esse fim no mundo? O primeiro protótipo testado de uma ambulância movida a gasolina foi a ambulância Pellicer, introduzida em 1905 e batizada em homenagem ao explorador irlandês e capitão da milícia canadense, John Pellicer. Esse veículo de três rodas, uma na frente e duas atrás, foi projetado para uso no campo de batalha sob fogo inimigo. Era um trator agrícola Ivel, de fabricação britânica, envolto em chapas de aço com blindagem. Estes escudos de aço se abriram para fora, para fornecer uma pequena área de proteção contra o fogo inimigo, quase três metros de largura por dois de altura, para o uso da equipe de socorristas quando o veículo estava parado. Tá, mas isso não era para o transporte de pacientes, e sim para o primeiro socorro no campo de batalha. A primeira ambulância baseada em automóveis de produção em massa, em vez de modelos únicos adaptados de carros convencionais, foi produzida nos Estados Unidos em 1909, pela James Cunningham Son & Company, de Rochester, Nova York, fabricante de carruagens e carros funerários. Primeiro vamos conhecer a empresa que iniciou suas atividades em 1838, quando James Cunningham ingressou na empresa de carruagens Care Cunningham & Company. Incorporada por James em 1882 e assumida após a morte dele em 1886 por seu filho Joseph, a empresa fabricava carruagens e trenós finos, e tornou-se um fabricante líder desses veículos antes da virada do século, incluindo ambulâncias e carros fúnebres de tração animal. Em 1896, a empresa produziu alguns protótipos de pequenos veículos movidos à eletricidade, durante uma época em que veículos elétricos eram lentos e com pouquíssima autonomia, enquanto os veículos movidos a vapor exigiam que o operador fosse certificado para dirigí-lo. Assim, os automóveis à combustão interna pareciam o caminho mais simples. Prevendo a necessidade de mudar das charretes para a produção de carruagens sem cavalo, Cunningham iniciou a produção de automóveis em 1908, com carros à gasolina que eram vendidos por aproximadamente 3.500 dólares, um preço muito alto na época. Inicialmente, a empresa fabricava em série apenas o chassi, já a carroceria era construída de acordo com os requisitos individuais de cada cliente, usando componentes de outros fabricantes. Os motores vinham da Buffalo Gasoline Motor Company, ou da Continental. Em 1910, a empresa estava produzindo todas as suas peças e vendendo seus carros na faixa de 4.500 a 5.000 dólares. Apenas para comparar, o Ford modelo T do mesmo ano custava apenas 900 dólares. Os automóveis Cunningham estavam entre os carros mais caros de sua época, porque eram feitos à mão. Eles também foram inovadores. A série V de 1916 foi o primeiro carro da América com motor V8. Essa série rendeu a Cunningham a designação de Rolls-Royce americano. Grande parte do trabalho em madeira e metal era feito à mão e a produção era lenta. Um carro e meio por trabalhador por ano de uma força de trabalho de 450 pessoas. As estradas eram ruins e os Cunningham estavam equipados com uma bomba de ar para facilitar o reparo de pneus furados. Como não havia rede de serviços autorizada e os proprietários não desejavam que mecânicos locais reparassem seus veículos caros, a Cunningham enviava seus próprios especialistas aos clientes. Sim, a Cunningham tinha atendimento móvel ao cliente há mais de um século atrás. Enquanto metade da força de trabalho da Cunningham estava ocupada produzindo seus carros de luxo feitos por encomenda, a outra metade estava fabricando sua conhecida linha de carros funerários e ambulâncias. Isso a partir de 1909. Esta ambulância, chamada de ambulância automóvel modelo H774, apresentava um motor de 4 cilindros de 32 cavalos de potência. E ao invés de rodas maciças de borracha, ela já usava pneus pneumáticos. Ela também contava com luzes elétricas, uma maca suspensa por molas, mais dois assentos de atendentes e uma cineta elétrica montada na lateral, servindo como sirene. Sem dúvida, foi a primeira ambulância motorizada fabricada em série para esse fim. E não apenas automóveis adaptados pelos próprios usuários. Com o tempo, as ambulâncias Cunningham ganhavam mais itens de conforto, como molas que suspendiam a maca para aliviar os impactos da estrada e ventilador elétrico para o paciente. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Cruz Vermelha trouxe as primeiras ambulâncias motorizadas ao campo de batalha, para substituir os veículos puxados por cavalos. Uma mudança que foi um sucesso tão grande, que as variantes de tração animal foram rapidamente abandonadas. A Cunningham também forneceu ambulâncias para o exército dos Estados Unidos e para a Cruz Vermelha. Entre as inovações durante o conflito, temos as Petite Courrées, que foram assim conhecidas por conta de sua criadora, Marie Currie, cientista e física polonesa naturalizada francesa. Como os únicos aparelhos de raio-x estavam em hospitais, muito longe da linha de combate, ela decidiu adaptar 20 pequenos furgões com maca, um gerador elétrico, uma máquina de raio-x e equipamento fotográfico de câmara escura para revelar as radiografias. Mas a história das Petite Courrées fica para um outro vídeo. Depois da guerra, as ambulâncias ainda eram frequentemente gerenciadas ou despachadas por hospitais individuais. Ou seja, as ambulâncias pertenciam a um determinado hospital e para lá eram enviados os pacientes que ela socorria. Com uma melhora dos serviços de telégrafo e telefone, em alguns lugares os departamentos de polícia passaram a lidar com as tarefas de despacho. Muitas cidades grandes da época, inclusive no Brasil, centralizaram os serviços de ambulância nos departamentos de polícia. Enquanto isso, a James Cunningham Son & Company continuou a fabricar suas ambulâncias e carros fúnebres em Rochester, Nova York, utilizando motores variados de acordo com o gosto do cliente. Porém, como seu foco eram os norte-americanos ricos, a quebra da bolsa de valores em 1929 acabou sendo um duro golpe para a empresa. A Cunningham deixou de produzir automóveis em 1931, mas continuou a fabricar carrocerias para outros fabricantes de automóveis até 1936, quando a empresa finalmente faliu. Ao mesmo tempo, os fabricantes de veículos convencionais começaram a criar versões mais sofisticadas de seus carros, absorvendo parte da demanda, e assim este foi o fim do lendário Rolls-Royce americano. Quanto às ambulâncias, a maioria continuou a ser versões adaptadas por encarroçadores independentes de carros convencionais. Entre as raras ambulâncias que já saíam de fábrica prontas para o uso, temos as alemãs Volkswagen Transporter e Mercedes-Benz Kombi, e as francesas Peugeot 404 e Citroën DS Brake. No Brasil, desde os anos 1960, era possível comprar uma Volkswagen Kombi ou uma Chevrolet Corisco, já pronta de fábrica como ambulância. Os últimos veículos a saírem da linha de montagem como ambulâncias no Brasil, foram as Chevrolet Caravan e Cadete Ipanema, no início dos anos 90. Com a diversificação dos serviços de ambulâncias e a necessidade de mais espaço, atualmente se tem utilizado quase que exclusivamente vãs a diesel, adaptadas por empresas terceirizadas como ambulâncias. Hoje, uma das únicas fabricantes de ambulâncias em série do mundo é a chinesa Jack Motors, que constituiu a submarca de tecnologia J-Health, que constrói ambulâncias em série usando como base a Van Jacques Sunray. Mas o legado da Cunningham modelo H774 ficará para sempre, como a primeira e uma das únicas ambulâncias feitas em série no mundo. Bem pessoal, este foi o caos de hoje. Todo mês tem caos novo no canal. Deixe suas sugestões nos comentários e lembre-se, Eu não pedo likes. Mas se você quiser e apenas se quiser, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Existe uma pá de vídeos aqui no canal que vocês podem continuar assistindo. Fiquem à vontade. Muito obrigado.